Olá! Oi, oi, oi. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tem alguma coisa aí fazendo barulho. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver. Tia vai esperar só mais três minutinhos para ver se mais alguém vai entrar, tá bom? Hoje a gente vai começar a nossa atividade no livrinho de... Deixa eu ver aqui, para vocês já irem pegando. Vamos para o... Vamos para o livrinho de matemática, página 208. Tia, minha avó vai buscar os livros mais tarde. Tá bom. Vamos lá, a tia está esperando para ver se mais algum colega vai entrar. Que livro? Livrinho de matemática, página 208. Tia, minha avó vai buscar os livros mais tarde. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Que página? 208. Tia, você está em qual página? Livrinho de matemática, página 208. Qual que é o livro, tia? Livrinho de matemática, página 208. Tia, você está? Tia, você está? E aí, todos já abriram? Sim. Sim. Livrinho de matemática, página 208. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sistema monetário. Deixa a tia só ligar a luz aqui, para ver se melhora. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o nosso sistema monetário. Alguém sabe me informar o que é sistema monetário? Não. Não? Ninguém sabe me falar o que é? Não acredito. Sistema monetário é o dinheiro. O dinheiro, o money, o que nos dá quando, aliás, o que a gente precisa ter para comprar algo ou para conseguir algo que seja pago. Olha só, aqui no nosso livrinho, agora vai abordar um pouco sobre o real e sobre a moeda, que é o que a gente usa aqui no Brasil. Aqui nós utilizamos o real e a moeda. No Brasil, o dinheiro é o real e o seu símbolo, quem sabe o símbolo do dinheiro quando a gente vai escrever? Olha aqui, deixa a tia pôr aqui para vocês. Reais. Ó, é o R e o S. Cifrão. Cifrão. Esse é o símbolo, olha só. O símbolo que nós utilizamos aqui, então, é esse, o R e o Cifrão. Olha só, galerinha, então agora a nossa matéria, ela está bem tranquila, porque a gente vai falar de dinheiro e sobre contato de dinheiro. Como a tia sempre fala para vocês, nós só precisamos prestar atenção. Atenção, quem ainda não abriu o livrinho, nós estamos no livro de matemática, página 208. Dos outros, não aconteceu? Página 208. Todos abriram? Sim. Yeah! Olha só, o real, ele circula aqui no Brasil em forma de cédula, que é aquele dinheiro em papel que a gente vê muito. E também em forma de moedas, que são as notas menores. Por exemplo, moeda, a gente tem ela de 5 centavos, 10, 25, 50 e 1 reais. Certo? Agora, as notas, nós temos elas. 2, 5, 10, 15, 50 e 5. E agora a gente tem uma nova nota. Quem sabe qual é a nova nota que a gente tem? 200, 200, 200, 200, 200. E a nota de 200 reais. Quem quer falar? Pode falar, Sabrina. A nota de 200 está vindo. Estou tão curiosa. Já chegou. Já chegou. Até hoje eu também não peguei nenhuma nota de 200. Nem eu. Mas, tia, sabia que o youtuber já pegou nota de 200 e deu por mão dele? Quem? O youtuber já tem nota de 200. É, que legal. A nota de 200 já está aqui no Brasil, só que é um pouquinho difícil de achar. É, é um pouco difícil. É do Lobo Guará? Principalmente porque ela foi uma nota que foi criada agora, né? Então, tem colecionadores que, às vezes, pegam essa nota e guardam. E quem pegou ela por agora, às vezes, nem quer trocar. Quer ficar com ela. Olha só, pessoal. Então, é basicamente isso. Nosso sistema monetário aqui. A gente trabalha com o real e com a moeda. E para a gente fazer uma adição e uma subtração envolvendo dinheiro, o que a gente precisa fazer? Porque nós só precisamos posicionar vírgula debaixo de vírgula e fazer a nossa soma normalmente, igual a gente costuma fazer. Na multiplicação também acontece do mesmo jeito, viu? A gente multiplica normalmente, sem se preocupar com a vírgula. Só que a gente tem que ter na nossa cabeça que vírgula ela fica debaixo de vírgula. E quem aqui conhece um cheque? Quem já viu um cheque? Já viu um cheque? Quem aqui já viu o pai? Quem aqui já viu o pai preencher um cheque? Como clicar? Oi, tia. Eu me entendi. Quem aqui já viu o pai ou a mãe preencher um cheque? Não, eu vi em favor. E eu já vi? Já viu? Eu não vi. Nunca viu? Deixa a tia ver. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Não vi, tia. Olha só. Todo mundo consegue ver? Aqui, ó, a gente tem um cheque sem preencher. O cheque aqui é do Banco do Brasil. E agora... Eu acho que tem. Aqui a gente tem um cheque preencido. Olha só. Na parte superior do cheque vem escrito assim, ó, quantidade. Você vai colocar a quantidade por extenso, tá? A quantidade, ela tem que ser escrita por extenso. E depois tem que ter a assinatura do titular do cheque. Então, o cheque é basicamente isso aqui, ó. Aí vem, ó, 30 mil reais. Ah! E depois vem a assinatura da pessoa. Ô, tia. Meu pai trabalha aí no cartório. Eu acho que ele tem... Tem muito aqui em casa. Mas eu tenho que buscar. Ah! Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a página 210? Agora, nós vamos fazer com páginas de dinheiro. Ó, livro, tia. Livrinho de matemática. Então, cartão de cartão. Tia, já fiz. Página 210. Isso também tem o cartão. O cartão é mais fácil, né? Deixa, tia. O cartão, eu até ando com um aqui, ó. Atrás do meu celular. Olha só. A gente também tem o cartão, que ele funciona em forma de dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você pode passar seu cartão em forma de crédito ou então em forma de débito. Débito funciona da seguinte forma. Quando você tem o dinheiro na sua conta, você passa seu cartão na debita ali na hora. Crédito vem uma fatura para você pagar no próximo mês. Então, a gente tem o cartão, o cheque. A gente tem o dinheiro, a gente também pode fazer transferência. Então, são várias formas aí de pagamento. Bora lá? Número 1. Escreva as quantias em reais de acordo com as cédulas e moedas de cada item. Oi, tia. Vou dar cinco minutinhos para vocês contarem aí e colocar para a gente já fazer a correção. Bora? Tia, já fiz. Tá bom. Página, tia. Página 210 do livrinho de matemática. Oi, tia. Oi. A número 2 é para fazer de menos ou de mais? A número 2 é de menos, né? Porque se é troca, é porque a gente pagou algo. Então, eu acho que a gente vai fazer a resposta da 1. Pronto. Acho que é isso. Pronto. Pronto. E aí já temos resultados ou não? Sim. Estou na B. Então tá bom, estou esperando. Estou na B. Estou na B. Estou na B. Estou na B. Eu esqueci a página de novo porque meu livro tinha sumido e agora é que eu achei. 210 do livrinho de matemática. 210. Calminha, porque tem colega ainda fazendo. E aí Obrigado. Obrigado. Tia, eu vou pra dois. Terminei. Quem terminou já vai pra dois. Tchau, tchau. Página 210 do livrinho de matemática. Tia, eu já terminei. Já vai pra número dois, quem terminou. A número dois, calcule o troco de cada situação. Se é o troco, é porque a gente pagou por algo. É, paguei. Então, vamos lá. Vamos lá que já, já eu vou fazer a correção. Tchau. 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 Enquanto vocês estão calculando aí, todo mundo já achou o livrinho literário? Ó. Todo mundo já achou? Sim. Então, tá bom. Eu entendi porque eu não tava achando, porque o senhor era de professor e o nosso é de aluno. Isso. O de vocês é diferente. Tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Para a número um. Escreva as quantias em reais De acordo com as cédulas e moedas Em cada item Letrinha A, quanto que a gente tem? Pra mim é 18 reais 18 reais 18 reais Olha aí, ó 10 mais 5, 15 16, 17, 18 Tem 3 de moeda Letrinha B 32, 45 centavos 32 reais e 45 centavos Letrinha C 11 reais e 2 centavos 9 reais e 2 centavos 9 reais e 2 centavos Gente, olha aí, ó 5 mais 2 5, 6, 7 Com mais 2 8, 9 Com mais 2 centavos Com mais 2 centavos Então é 9 reais e 2 centavos Letrinha D Eita que o Duan tá esquecendo de contar dinheiro aí, gente? Olha só, letrinha A Foi 235 centavos Olha só Pra mim foi, tia Menino que me... Agora vocês vão... Olha só, vocês vão corrigir aí pra tia Letra A, R$18,00. Letra B, R$32,45. Letrinha C, R$9,02. Letrinha D, R$191,85. Ok? Na número 2, calcule o troco em cada situação. Olha só, a gente tem R$70,00 e o valor da compra foi R$63,50. Quanto que sobrou? Eu acho que tinha R$13,50. Não, o valor é R$6,05. O valor que sobrou foi R$6,50. Olha só, eu tenho R$2,00 e o valor da compra foi R$1,29. R$1,29. Eu tenho R$87,00. Eu tenho R$102,25. E o valor da compra foi R$87,00. Quanto que sobra? R$8,25. Eu tenho R$6,25. O valor foi R$87,00. E R$25,00. Essa conta dá até para a gente fazer de cabeça. Sobra R$15,00. Depois, eu tenho R$60,00 e a minha compra foi R$51,89. Vai sobrar R$8,11. Depois, eu tenho R$1,00 e a minha compra foi R$0,82. Sobra R$0,18. Não é difícil, viu aí, gente? Que é só fazer a soma prestando bastante atenção. Ô, tia. Oi. É que, para mim, a conta de... Peraí. A primeira conta aqui, que foi a de R$6,50, na verdade, para mim, ficou assim. R$13,50. Vamos lá. É R$63,50... Aliás, R$70,00 menos R$63,50. Sabrina, você calculou certinho? Deixa eu te dizer. Na verdade, para mim, não era R$50,00, tia. Tem mais R$20,00. Ah, porque você fez a conta com R$50,00? Com mais R$20,00? R$70,00. É R$60,63, tia. R$63,70,00. Então, Sabrina, R$70,00 menos R$63,50. Mas pode fazer a conta aí. Para mim, deu assim. 0 menos 0, 0. Pode fazer assim. É 0 menos 5. Eu não sei se o 0 tira 5 ou não. Eu coloquei 5 mesmo. Vírgula debaixo de vírgula, como a senhora sempre diz. É 0 menos 3. Para mim, é 3. Deu jeito. E 7. Olha só. 7. Acabei de fazer a continha aqui, Sabrina. Deixa eu ver se dá para você ver. Porque no meu livro, ele não vem com conta. Acabei de fazer a continha. Está dando para você ver? Como que fica? Sim. Porque a gente tem que pegar emprestado aí, para o 0, que fica 10. E a gente tira 5. Sobra 5. E a gente pega emprestado aí também, para o outro 0 aí, ó. Que a gente tira... Deixa eu ver aqui, porque a tia já até esqueceu. Ah, fica 9. E a gente tira 3, que sobra 6, ó. Entendeu, gata? Ah, é que eu pedi ajuda para a minha mãe, para me ajudar um pouco, porque eu não estava sem entender essa. Aí ela me ajudou um pouco. Aí eu fiz a conta e deu isso. Eu não peguei emprestado. Ah, então é por isso. Tem que pegar emprestado. Bora lá. E aí, pessoal? Prontinho? Podemos ir para a página 211, Sabrina? É, eu terminei faz muito tempo. Tia, consegui era... Eu tinha que só terminar de empausar essa pitadinha. Pronto? Página 211. Meninos, ó, agora a gente vai usar aí o sinal de maior e de menor, tá bom? O sinal de maior, ele é aberto, de menor, fechado. Olha só, deixa eu te mostrar aqui para vocês, para quem tem dúvida. Oi, tia, tô facinho. Bom, sinal de maior, aberto para o número maior, sinal de menor, fechado para o número menor. Bora lá? Olha só, complete com os sinais de maior e menor para as sentenças. Para que as sentenças fiquem verdadeiras. Dez moedas de cinquenta é maior ou menor que quarenta moedas de dez? Dez moedas de cinquenta centavos, eu vou ter cinco reais. Quarenta moedas de dez centavos, eu vou ter quatro reais. Qual que é maior? Maior é a primeira. A de cinquenta. Então, vamos lá. Maior é a de cinquenta. Colocaram aí o sinal. Letrinha B. Cinco moedas de um centavo é maior ou menor que trinta moedas de cinco centavos? Menor. 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 Qual que é menor? A de um ou a de cinco? A de um. Um. Isso. Duzentas moedas de cinquenta é maior ou menor que cento e quatro moedas de um real? Qual que é maior? Menor. A maior é a de um real. Isso. Maior é a de um real. Com certeza, né? D. Noventa e duas moedas de vinte e cinco é maior ou menor que noventa e duas moedas de dez? É maior. É maior é a de vinte e cinco, né? É bem maior. Prontinho. Tia, como é que faz essa conta rápida de duzentos para o quatro, né? Do cinquenta e um, como é que eu sei? Ó, se um é um, então nós vai ter cementa e quatro reais no um. E no cinquenta nós vai ter duzentos. Não, duzentos não. Cem. Porque é só pegar o número e, meu Deus, vai tirar o cem. Feliz, vai tirar o cem de cinquenta. Entendi, pessoal. Vamos lá? Número um, vamos agora para o problema. Oi, tia. Oi? E aquela tarefa lá que tinha que imprimir ou ir buscar na escola? O que é que é para fazer com ela? De ontem? Aham. É para colar no caderninho e responder. Ainda bem, porque eu colei ela. Isso. Olha só, meninos. Observe a placa do posto de combustível e faça o que se pede. Antônio abastecerá o carro com vinte e quatro litros de gasolina aditivada. Quanto ele pagará? Qual é o valor da gasolina aditivada aí? Três e vinte e sete. Três e vinte e sete. Isso. Então, qual é a conta que a gente precisa fazer? Uma conta de vezes. Bora lá fazer essa continha, ó. Três e vinte e sete. Ele vai pôr vinte e quatro. Vezes vinte e quatro. Quatro vezes sete. Vinte e oito. Vinte e dois. Quatro vezes dois. Oito. Oito com mais dois. Dez. Quatro vezes três. Doze. Doze. Mais um. Treze. Treze. Mil. Dois vezes sete. Quatorze. Quatorze. Dois vezes dois. Quatro. Nove. Dois vezes dois. Quatorze. Não, quatro. Dois vezes três. Seis. Oito mais nada. Oito, quatro. Quatro. Um. Quatro mais quatro. Oito. Um mais seis. Sete. Poxa, tia. Tá três aí. Não é quatro mais quatro, não. Aonde, Sabrina? Ali, ó. No oito. A gente não subiu um, ó. Mas não era da conta anterior? Oi? Mas não era da conta anterior um, não? A tia não entendeu, Sabrina. Fala de novo que cortou. Mas não era da anterior um? Vamos lá, ó. De novo, ó, então. Pra gente se certificar, ó. É... Dois vezes sete. Ó. Dois vezes sete. Quatorze, Sabrina, ó. Viu? A tia não colocou o quatro aqui embaixo e teve que subir o um, tá vendo? Mas foi na conta anterior, tia. Foi na conta anterior, mas depois que a gente fez a multiplicação, a gente não tem que fazer aqui a soma pra gente ver o valor total? Entendeu? Olha só. Mais ou menos. Primeiro, Sabrina, a primeira coisa que a gente resolve é a multiplicação. Depois que a gente fez a multiplicação do número dois e do número quatro, a gente vem pra adição. E se o número, ele subiu, ele precisa ser somado ao valor total. Então, o valor é setenta e oito vírgula quarenta e oito. Então, a resposta... Ah, entendi. Então, dessa conta anterior, vai participar da outra conta. Antônio, sim. Antônio pagará... Antônio pagará setenta e oito vírgula quarenta e oito. Antônio pagará setenta e oito vírgula quarenta 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 e oito ví avô. É, que legal. E também é o nome do meu avô. Prontinho, meninos. Podemos ir para B? Pode. Pode. Deixa eu ver aqui. Yasmin, posso ir para B? Bora lá. Na B, a gente vai ter que preencher o cheque para ele estar efetuando aí o pagamento. Então, como que a gente vai preencher o cheque aí? Na parte superior, está falando assim, pague por este cheque a quantia de... Quanto que a gente vai ter que pagar? 70. Quanto que é que a gente vai ter que pagar? Quanto que deu mesmo a gasolina aí aditivada? 78,48 centavos. 78,48 centavos. 78,48 centavos. Tia, é na linha que está vazia? Sim, gata. Está escrito assim, Sabrina. Pague por este cheque a quantia de... Aí tem duas linhas, não tem? Aí você vai escrever 78 reais e 48 centavos. só que o centavos pode escrever na linha de baixo? Pode. Ah, tá. Tia, não terminei. Tia, eu já volto. Tia, eu tenho euros. Tia, cadê? Você tem? Que legal, Mariana. O que que ela tinha mesmo? Tia, ela tem uma coleção de moedas, ó. Olha lá pra você ver. Eu também tenho um milhão de moedas. Tia, eu tenho um milhão de moedas. E esse daqui, esse daqui é um euro e esse aqui é 50 euros. Que legal. Eu acho que eu tenho um euro. Eu acho que eu também tenho um euro, mas está lá no meu cofre. Ele é muito difícil de abrir. Página 212, vamos? Olha só. Juliana tem 100 reais para comprar os itens da lista a seguir. Preste bastante atenção na lista dela. Lista de compras, 6 caixas de leite, 5 garrafas de água, 3 molhos de tomate, 2 caixas de cereal, 3 abacaxis, 1 dúzia de banana, 0,5 kg de pera, 1,5 kg de peixe, uma embalagem de papel higiênico. Veja os valores dos produtos do supermercado e responda. Qual será o valor total da compra levando todos os itens? Bora lá fazer a soma. Qual será o valor total levando todos os itens? A gente vai ter que fazer a sominha aí. Nossa aulinha está acabando, a gente vai entrar no próximo link para a gente já encerrar nosso livrinho de matemática. Esses que estão com preço, tia? Sim, está vendo que aqui embaixo tem o supermercado e em cima tem a lista de compra dela. Vocês vão ter que fazer a soma aí para a gente ver quanto que vai.